E aí, Nickfans, beleza? Sou Victor Hatchba, aqui do canal Nickfans Brasil, galera. Hoje, novamente, off-season, estamos aqui falando sobre rumores e novas notícias referentes ao New York Knicks, pessoal. Hoje, novamente, é sobre Caixoto, o fenômeno das Filipinas. Após ter treinado com o Dallas Mavericks e o Utah Jazz, o pivô filipino Caixoto está ampliando sua série de treinamentos com equipes da A para Nova York na semana seguinte para testar as suas habilidades com outros jogadores em busca de uma chance de se integrar em treinadores de NBA, competindo. ...contra jogadores que também buscam uma oportunidade de jogar na Summer League e conseguir um lugar na lista final, afirmou o agente de Soto, Tony Ronzone, durante um episódio do programa Play It Right com Kenneth Ransom. Será um ano movimentado para Soto, que recentemente assinou uma prorrogação de contrato com Hiroshima Dragonflies, da Japan Bay League. Além disso, seu nome foi incluído na lista de 21 jogadores do Gilas Filipinas para o próximo campeonato mundial da FIBA. No entanto, Soto, de 21 anos, acredita que não haverá conflito entre seus compromissos em relação à participação do Gilas. A Summer League não terá conflito em termos de agenda, ela termina em meados de julho, enquanto o campeonato mundial será no final de agosto. Acredito que haverá tempo suficiente, fecha aspas, afirmou Caixoto. Trata-se do campeonato mundial e as Filipinas serão as anfitriões, então podem ser os jogos mais importantes de suas carreiras, afirma Caixoto. Enfim, mais uma vez, o canal NICFANS Brasil aborda o tema Caixoto, que na outra off-season trouxe, inclusive, muitos filipinos. Thank you so much para essa galera toda aí das Filipinas. Então, mais esse rumor aí para a gente passar aqui no canal NICFANS Brasil. Diga aí o que vocês acham, é um pivô aí, cara, que tem um hype impressionante aí, pode ser inclusive o primeiro filipino a jogar na NBA, pessoal. Enfim, diga aí nos comentários, não esqueça de deixar um like, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal NICFANS Brasil. E obrigado aqui, pessoal, por assistir até o fim. Um abraço, NICFANS.